Bom dia. Gostaria de parabenizar o CREMEGO, por essa atividade de educação continuada, o curso de urgência e emergência em ortopedia, e parabenizar o presidente, o doutor Fernando Pacelli, que além dessas atividades de educação, tem desenvolvido um papel importante na defesa profissional. Queria agradecer também ao colega e conselheiro Dr. José Humberto pelo convite para participar desse módulo do curso de urgência e emergência. Então, eu vou falar sobre a área de disco na emergência, o que o especialista precisa saber. Meu nome é André, sou médico ortopedista, membro da SBOT, sou membro da Sociedade Brasileira de Coluna, e trabalho no Hospital de Urgência de Goiânia e na faculdade com os serviços de cirurgia de coluna. Então, primeiramente, queria fazer a declaração de conflito de interesse, de acordo com o Código de Biética Médica, o artigo 104, a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 1595 de 2000 e a resolução da Anvisa de 2008, a resolução 96. Então, é claro que não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E, para iniciar, o primeiro conceito que a gente tem que ter é o conceito de urgência e emergência, já que é um curso de urgência e emergência. O nosso Conselho Federal publicou, em 95, essa resolução A1451, que definiu como urgência aquela ocorrência imprevista de agrava à saúde, com ou sem risco potencial de vida, uso portador de assistência médica imediata, e a emergência seria que a constatação médica dessas condições de agrava à saúde implique em risco iminente de vida ou um sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. E outro ponto interessante dessa resolução, é que o seu artigo segundo, definiu que, para ser considerado um pronto-socorro, a unidade de saúde tem que ter em regime de plantão no local, as seguintes especialidades, anestesiologia, clínica médica, pediatrica, cirurgia geral e ortopedia. A partir dessa resolução, a gente vê que no sistema privado, pode ser que a gente não tem nenhum pronto-socorro, com todas as especialidades em Goiânia, e, pontualmente, alguns serviços públicos realmente têm pronto-socorro. Na verdade, são prontos atendimentos, segundo essa resolução. E, como a gente sabe que é abordar com o não-tempo espinhoso, a gente espera que vocês aproveitem bem essa aula. Não façam como nos acadêmicos, eu dei aula para o coordenador da graduação na Ortopedia da Faculdade de Medicina, a gente trabalha com o residente, e quando fala sobre coluna, é um tema que, muitas vezes, o pessoal não gosta, mas vou tentar ser bem didático e guiar em tópicos para vocês aproveitarem o máximo possível. Então, a gente vai abordar dez tópicos nessa aula. O conceito de homologia, como você faz a triagem no pronto-socorro, como você faz o atendimento inicial, quais exames complementares você precisa fazer e se precisa fazer, o que você vai fazer no pronto-socorro de atendimento para tirar esse paciente da crise, quais os casos que vão precisar de internar, como saiu da crise, como você vai tratar esse paciente conservador, como é que você faz uma prescrição básica para ele ir para casa, e por que a gente trata o conservador. A questão do atestado, que é bem presente no pronto-socorro, se precisa de afastamento laboral, quanto tempo é esse afastamento, se precisa afastar da atividade física, e quanto que a gente indica em cirurgia, se realmente existe indicação, quando você vai indicar, você é bem pontual essas colocações para não ficar uma aula muito mais tarde. O primeiro conceito que a gente tem, é que a queixa de dor lombar e ciática vai afetar 80% dos indivíduos em algum momento da vida. Porém, só em 4% desses casos, a gente vai ter uma hernia de disco. A hernia de disco é quando ocorre a ruptura do ânulo fibroso pelo núcleo tuposo, que pode ser uma ruptura, que é o bulging ou protusão, ou quando esse fragmento vai para dentro do canal, que realmente a verdadeira é. Pode ser uma hernia extrusa ou uma hernia sequestrada. Isso. Cerca de 1% da população vai ter prevalência de hernia de disco. Um dado interessante é que em assintomáticos, aos 40 minutos de idade, a gente vai ter 20% de exame alterado. Então, a gente tem que ter o conceito que a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Então, ele pode ter um discurso normal, um discurso generado, a hernia, osteofitose, que é o famoso do propagar, e não sentir nada, você não vai tratar, se ele não tem queixe, trata o paciente, não trata o exame. Na triagem, definir o que o paciente tem, se é uma queixa de lombalgia, que é a dor nas costas puras, uma dor lombar baixa, abaixo da tira-cadreira do torço, se é uma dor lombar que irradia para a perna, podendo ser para uma ou para as duas pernas, se é uma ciática pura, a gente só tem a dor na perna, ele tem queixar de parestesia, ou pode ter diminuição de força, nesses casos, é importante diferenciar de causas vasculares, e para considerar, não pode ter nenhuma história de trauma, nenhuma história de alteração constitucional, dor noturna, a gente vai explicar isso mais para frente, e vamos direcionar para outras suspeitas diagnósticas. Então, no atendimento, o primeiro conceito que a gente tem que ter que é uma consulta de emergência, um pronto-socorro, um pronto-atendimento, é diferente de uma consulta ambulatorial, você faz uma consulta de 20, 30, 40 minutos, na emergência, você vai avaliar esse paciente na queixa que ele procurou aquela unidade de saúde, estou com uma dor na perna, dor nas costas, que irradia, é uma consulta bem direcionada, você não vai fazer a consulta que a gente faz no ambulatório, por lá fora, a gente faz para 20, 30 pacientes em muitos locais, a gente viu uma pandemia que chegou a 100 pacientes na crise, então, são consultas mais direcionadas. Então, vai avaliar, a consulta é diferente, realmente, da ambulatorial, o tempo de doença, se é uma crise aguda, você já tem história prévia ainda de disco, se é uma ciática pura, só dor na perna, é descartar TVP, teve história de viagem longa, teve cirurgia, ficou muito tempo acamado, queixa de dor nas costas pura, avaliar como é que é essa queixa de dor, é uma dor tipo cólica, dor tipo cólica, direciona mais para uma litíase renal, o cálculo descendo. se for a dor tipo peso, aí vai ficar um padrão misto. Avaliar a força, isso é um pronto-socorro, a gente tem que sempre avaliar, e para avaliar a força, a gente tem alguns parâmetros objetivos, o ortopedista, quem tem treinamento, sabe fazer a mensuração de força, entre 0 a 5. Para vocês que não são especialistas, tem que ter o conceito do médico-curso de doença, a escala simplificada. se o paciente tem paralisia, uma força zero, se ele tem uma fraqueza grave, que é mais de 50% do perda da força, uma fraqueza grave. Se for menos de 50% da força, que é uma fraqueza leve, ou força normal, essa é a diferenciação que eu acho que vocês têm que ter, principalmente. E avaliar a pris, outro fato importante, a síndrome da caldequina. A crítica de anestesia em cela, que é na região perineal, a perda dos reflexos de mama inferior, a perda de controle dos estínteres e com o vestido de dor retal. A síndrome da caldequina é a única emergência cirúrgica de hernia de disco. Então, isso daqui não é que você tem que internar e já se chamar de imediato o ortopedista ou o neurocirurgião que faça com o UNA, porque esse paciente tem que ser avaliado e fazer a intervenção cirúrgica rapidamente. Em relação aos exames complementares, lembrando que esse aqui é uma consulta de ponto de socorro, que a gente é mais ágil no atendimento. Então, é diferente da consulta ambulatarial, se você precisa fazer exame, quais exames você precisa fazer, para ajudar isso tem os famosos red flags, paciente que tem sintoma neurológico, sintoma constitucional, usuário de drogas, que você pode pensar no medicite, a dor que acorda o paciente, eu estava dormindo e acordei pela dor, geralmente a dor que acorda o paciente é aquela dor que o, por participação do tumor ou de infecção, nesses casos você vai fazer exemplos complementares. Raio-X, raio-X no pronto-socorro se não for história de trauma, propriamente é prostrita, ou nos outros casos, a gente brinca com os nossos residentes, o raio-X no pronto-socorro para o lombagista ou certo para saber se ele tem columna, a gente já sabe que ele tem e não adianta em nada. Ele pode ter um raio-X normal sem compressão ou um X alterado com a N de disco. O exame que a gente pode solicitar seria uma toma ou uma ressonância, o padrão ouro é a ressonância, mas são os casos selecionados. A gente vai fazer esses exames, a gente vai explicar mais para frente também um pouquinho aqui, os dois exames, a imagem de uma tomografia mostrando uma N, tanto no corte sagital quanto no axial, e aqui uma N é volumosa. E não só você fica assustado com essas N grandes, porque às vezes tem uma N gigante, dessas não tem clínica nenhuma. só nos casos de clínica que você vai tratar o infarto. O que nós vamos fazer na emergência? É tirar da crise de dor. O conceito de dor foi atualizado em 2020 pela OMS, pela Associação de Estudo de Dor. A dor é uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada ou semelhante pela Associação do analisamento tessidual real ou potencial. Então, o que a gente está fazendo com o socorro é tirar esse paciente da crise de dor. Pode ser que analisos comuns, dependendo da crise, você precisa usar medicação venosa, a prescrição oral vai resolver. A gente pode usar analisos comuns, opiol de fraco, opiol de forte, geralmente opiol de forte é depois que você já teve a medicação venosa. Os dentiflamatórios hormonais e não hormonais é lembrar dos pacientes alergia e dos idólogos ter cuidado por causa pela questão da função renal. Você pode usar, por exemplo, um antipirono, 2 a 4 miligramas a ver, um antiflamatório endovenoso intramuscular, se a dor for mais intenso um opióide fraco, como o tramadol, você vai usar endovenoso, correm 20 a 5 minutos com o uso de, geralmente a gente insucia um antiemétrico e dá muita náusea. O corticoide endovenoso, se é um processo de inflamação, a hérnia aguda, você pode usar, pode usar ainda um dexametasona, um decadron, corticoide de depósito, você pode usar também, mas não é a rotina. lembrar que isso vai ter feito depois de 2 a 3 dias e vai atuar durante cerca de 20 dias, mais ou menos. Internação. Hoje, em relação à internação, o conceito é deshospitalizar, o paciente fica internado o menor tempo possível, tanto na rede pública quanto na rede privada, tanto muito específico que tem feito estar em hospital dia, mesmo em alimentos cirúrgicos, exceção com o controle de dor. Dificilmente você não controla a dor com a medicação venosa e depois você vai referenciar esse paciente para o especialista. Internação para fazer exames de imagem, às vezes o paciente pressiona, eu quero fazer, quero internar, preciso saber o que eu tenho. Isso tanto na rede pública quanto na rede privada, não tem sentido você manter o paciente internado para fazer um exame. São eletivos e notoriais, exceto se eu tiver algum sinal de alarme. Se eu tiver uma diminuição de força maior do que 50%, ou não tem força, ou tem uma caldequina, você vai internar, você já adianta o exame, pedindo a preferência ressonante, se você tiver acesso a tomografia, e nisso, quando as pacientes chegarem, eu vou fazer o diagnóstico correto, e se precisar, já programar a internação, seja de urgência ou emergência. Em relação ao tratamento conservador, o paciente saiu da crise, o que eu vou fazer para ir para casa, é, lembrar, 90% dos casos melhoram o tratamento conservador, só 10% das emas que a gente vai operar. Você pode prescrever uma doença comum, uma antipirona, um paracetamol, um usulopioide fraco, uma acudeína, um... inframadol, ou mesmo o pior de forte, esse geralmente quem vai prescrever é o especialista, a gente pode usar a buprenorfina, a morfina, a metadona, para tratar a crise de dor. Hoje, inflamatório hormonal e não hormonal, a hérnia, ela dói não só pelo fator mecânico de compressão, então, a questão da dor da hérnia de disco tem um fator mecânico de compressão, mas tem paciente que tem hérnia e não tem dor. Por que isso? Porque o disco no adulto é avascular, quando ele rompe, ele gera... Essa extrusão de escalo leva a um processo inflamatório, e esse processo inflamatório provoca dor, por isso que usam o corticoide e o antiframatório no hormonal, e esse processo inflamatório também pode levar a uma trombose dos vasos peri-radiculares, você tem dor de esquemica com o passar do tempo. A inflamação melhora, a vasculação melhora e a dor passa. O uso de mil relaxantes é controverso, assim, ele não vai atuar na dor, às vezes, se tiver uma contratura de musculatura, você pode usar, mas geralmente os energéticos resolvem isso. A ciclobesaprina dá muita sonolência, geralmente, eu não faço uso, apesar de alguns colegas usarem, eu não gosto. uso de neuromodulador para a dor, isso você aprende mais para o especialista, uso para gabalina, gabapentina, uso de antidepressivos tricíclicos e de outras classes. A maquina vai ter efeito após duas a três semanas para a dor aguda não resolve, se usa isso mais para o tratamento de dor crônica, se ele já estava usando, essa pode, às vezes, aumentar a dose. A gabapentina, lembrar que ela tem um efeito de saturação, que às vezes tem que ir aumentando a dose, então isso, geralmente, o especialista pode ser melhor. O repouso, o repouso por pouco tempo, dois dias, os estudos mostram que quanto menor o repouso, melhor o segmento no longo prazo. O senhor pode orientar o paciente a deitar em uma posição de sem-faula, que é o quadro refletido, o giro refletido para relaxar o ciático. pode associar outras terapias, cirioterapia, acupuntura, há um tratamento isso que é multi-especialidade e os remédios são uma terapia multimodal, então você usa várias medicações, várias terapias para você tirar o paciente da crise. E por que tratar conservador? Porque o maior dos pacientes melhoram, 90% melhoram e, além de melhorar, as hernias podem ser reabsorvidas, você tem que... Tem vários estudos mostrando reabsorção de hernia com seis meses de evolução. Então, nos casos das hernias estrusas e sequestradas, essa revisão sistemática publicada em 1995 mostrou que 77% tem regressão dos sintomas e um grande índice de reabsorção do fragmento sequestrado ou estruso. até por isso, quando a gente vai indicar um tratamento cirúrgico, a gente tem que ter um exame recente, porque não é incomum você escutar relatos de colegas para um paciente que tinha uma ressonância mais antiga, abri, olhei, estava no nível certo, não achei a hernia e realmente isso pode acontecer. O paciente não é que o paciente que tinha dor, mas ele não é dor por compressão mecânica da hernia. É dor porque teve o disco estruso, então mecanicamente aquele disco intelectual dele já não é a mesma coisa, ele vai ter muito mais dor no barco do que dor nas costas. Em relação ao afastamento laboral, que é outra coisa que eu não sei para onde foi chamado para o socorro, a chega, eu não estou para onde trabalhar, quero um atestado, atestado por poucos dias, dois ou três dias, a Oris vai orientar e procurar o especialista para saber se precisa de um afastamento mais prolongado. 95% dos pacientes vão retornar às suas atividades plenas em três meses e é importante que você evitar atestados prolongados para os colegas que tratam. Não é característica da nossa população, isso em países nórdicos, então ficou provado que se o paciente não retorna em um ano, a chance dele voltar é cerca de 21% e se ele está afastado da sua atividade laboral. Por mais de dois anos, só 2% vão voltar. Então não é o tempo de afastamento que vai melhorar o problema do paciente. Se ele afastou o tratou e não melhora, ou se ele tem indicação cirúrgica é propor tratamento cirúrgico objetivando ele voltar às suas atividades prévias. Também não é porque vai operar que ele não vai voltar a trabalhar. O objetivo é operar e voltar a função prévia. Mesmo com, às vezes, nos casos que precisam de artrodese. A gente tem jogadores de esporte de alto desempenho, jogador de foro que fez a artrodese de um nível e volta a desempenhar a sua função normal. Em relação à atividade física, tem muitos mitos e a gente vai tentar desidentificar isso. Ah, tem um ano que diz que eu não posso fazer atividade física. não é que você deve fazer atividade física. Você vai suspender apenas durante a crise de dor. Ah, não posso fazer atividade de impacto. Eu falei, não, o médico falou que eu não posso fazer atividade de impacto porque o impacto vai piorar a minha dor. Então, você não tem nenhum impacto, você não pode andar. Você tem que sair do planeta Terra, eu tenho que ir com meus pacientes ou ir para a Lua, andar gera impacto. Então, você vai evitar o que provocar a dor. Ah, aquela atividade específica, me provoca a dor, eu não vou fazer. Um pouco de dor para o exercício é normal, porque o músculo se hipertropia por lesão. Mas se na execução está doendo ou dois ou três dias depois doente, se não é a dor inclusiva pelo exercício, avaliar. O exercício está sendo feito de forma adequada, com a carga adequada. Então, aquele exercício não é feito para você. Pilates é uma atividade que tem indicado muito para os pacientes, é uma das atividades que mais tem estudos mostrando benefício para a dor lombar. Então, se puder fazer, é uma atividade de duas vezes por semana pilates de estúdio, que tem os aparelhos, é excelente. Musculação e acardemia fortalecer o córne. Então, fortalecer o esforço do abdômen, fortalecer o lombar, abdominal, exercícios tipo ponte. e quando indicar a cirurgia. No caso de déficit motor progressivo, agudo ou grave documentado, esses casos não acontece que você já vai internar e acionar a equipe responsável, que são menos frequentes. E no segmento ambulatorial, nos casos de dor intratável, recorrente, capacitante, eu não consigo fazer nas atividades de vida, na medida diária, na medida de vida está muito ruim. depois que você fez o curso de tratamento conservador por cerca de seis a oito semanas, você indica o tratamento cirúrgico. Às vezes, antes disso, quando a gente vai com crise, você pode fazer um bloqueio epidural ou foraminal com portifloide, ajuda bem a controlar a dor e na falha do tratamento, a gente faz a disectomia. Lembrando que 10% só dos pacientes precisam realmente de uma cirurgia. O padrão ouro hoje é a microdissectomia, uma nova técnica que nos últimos anos é a disectomia endoscópica. Você faz uma incisão menor ainda, usa câmeras, você agride menos a musculatura. É só um procedimento que você pode fazer no hospital dia, dá para fazer e dar ao paciente no mesmo dia e com a recuperação mais rápida. Bom, era isso que a gente tinha para pontuar com vocês. Espero que com essas informações vocês possam fazer um bom atendimento pelo menos abrir a mente para o que a gente precisa fazer, quais exames que a gente vai pedir, se precisa pedir exames, como é que você faz uma avaliação do paciente, como é que você faz uma referência. Então, a gente tinha o objetivo de formar cirurgiões de coluna aqui, especialistas de disco, é dar mais uma ideia para o clínico estar lá na frente de batalha atendendo esse paciente na madrugada, na urgência e depois se referenciando nos casos que precisam. E para avisar de novo o Trenego, o doutor Fernando e o colega do Zandero por desenvolver nesse programa de atualização. Obrigado.